de acordo com o procedimento usado nas câmaras de direito público hoje serão julgados os processos que estão na pauta e processos em que foram solicitados aceitação oral ou destaque vou passar a chamar o primeiro processo em relação à ato da sessão passada todos de acordo? de acordo de acordo vou passar a chamar o primeiro processo processo 32 do PJE número 329 6603 2024 agravo de instrumento agravante município de Aracati agravada brisanete serviço de telecomunicações limitada advogada Sabrina Vidal Freire está na sala o recurso foi conhecido e desprovido no número 33 da pauta do PJE 0200357 dígito 87 2022 apelação cível apelante Cláudia Regina Carneiro advogado Ítalo Ilde Freire Guerreiro apelado município de Santana do Acaraú da relatoria da advogadora Livramento doutor Ítalo está na sala eu vou ler o resultado é recurso conhecido e parcialmente provido o terceiro processo é o número 61 da pauta que é o processo 0893627 dígito 92 de 2014 é uma apelação cível apelante Tim Nordeste SA advogado Rafi Marques das Chagas apelado estado do Ceará da relatoria da doutora da esbarradora Livramento doutor Rafi está na sala sim boa excelência pois não o senhor tem o tempo regimental perfeito maravilha primeiramente queria cumprimentar todos cumprimentar a advogadora relatora em nome da apelante eu aqui represento a Tim SA nos autos da presente apelação e a presente apelação ela foi interposta em face dos embargos de execução fiscal de mesmo número em face da sentença proferida nos embargos de execução fiscal de mesmo número que precisa onde a gente precisa pra ter um melhor entendimento das razões da apelante fazer uma divisão das suas razões primeiramente vossas excelências é importante esclarecer que os embargos de execução eles englobam mais de um débito mais de um CDA no entanto os desculpa a execução fiscal engloba mais de um CDA mais de um débito no entanto os embargos de execução em específico eles englobam simplesmente somente a discussão sobre a subsistência do débito relacionado a CDA número 210 075 51 dígito 0 que envolve a glosa de créditos utilizados pela empresa em decorrência da aquisição de bens ao seu ativo imobilizado então esses embargos de execução eles foram opostos pela TINSA para a discussão desse débito no entanto ao apreciar os referidos embargos o juiz de primeira instância entendeu que eles haviam sido opostos de forma intempestiva por não ter respeitado o prazo o início do prazo entendeu-se que o julgador de primeira instância entendeu que a empresa ela tinha opostos esses embargos antes mesmo do início pois não tinha sido efetivada a garantia houve a oposição dos embargos de declaração para esclarecimento de obscuridade e contradição da referida sentença no entanto eles não chegaram a ser devidamente analisados o que motivou a presente apelação então o primeiro ponto nobres julgadores vossas excelências é trazer a análise da nulidade da sentença pois a sentença ela se fundamenta em dois principais requisitos que seria a intempestividade dos embargos de execução fiscal que foram comprovados pelo apelante quando demonstra que houve a juntada dessa garantia com a oposição dentro dos 30 dias contados a partir dessa garantia em respeito ao artigo 16 parágrafo segundo da LEF e o outro argumento no qual se baseia porém infundada a sentença é que os embargos de execução eles estariam suspensos ambos os argumentos eles não trazem não tem fundamentação e são passíveis de constatação no breve acesso aos autos pois está tudo registrado então o primeiro pedido da apelante é a anulação dessa sentença para que os autos voltem para a primeira instância e haja um devido processamento dos embargos de execução com a apreciação das razões trazidas pela apelante no entanto vossas excelências caso não seja entendida pela nulidade da referida sentença é necessário que haja uma análise dos embargos das razões trazidas pela apelante nos embargos de execução e revisados na apelação que demonstram a insubsistência do débito primeiramente a insubsistência do débito se demonstra pela nulidade do título executivo extrajudicial que é a CDA uma vez que considerando que os débitos eles foram constituídos a partir da aquisição de bens da glosa de crédito utilizados pela empresa a partir da aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado havia requisitos para a constituição desse débito que não foram respeitados pelo físico estadual por meios dos quais traria certeza e liquidez para essa para essa cobrança ambos os requisitos não foram atendidos pois a constituição do débito ele advém de uma reapuração do coeficiente de creditamento utilizado pela TNSA no entanto quando se acessa os autos da própria do auto de infração e posteriormente da CDA não há nenhuma informação como foi constatado na esfera administrativa não há nenhuma informação trazida pelo fisco que demonstrem os critérios utilizados para a consideração de determinadas operações e a desconsideração de outras para o cálculo do coeficiente de creditamento o que impede que o contribuinte consiga ter elementos capazes e suficientes de fazer uma defesa prévia necessária e ter uma compreensão maior da acusação que está ali sendo feita a partir daí a partir dessas incertezas trazidas pela apuração que são constatadas no processo administrativo não há a certeza da CDA na medida em que não se sabe quais foram os elementos utilizados pelo fisco para a reapuração desse coeficiente de acreditamento e não há liquidez porque também não há possibilidade de identificar como o fisco chegou nesse valor esses elementos eles são suficientes para demonstrar a nulidade do título executivo extrajudicial no entanto caso superada tal análise de nulidade é a própria a própria subsistência do auto da CDA do título executivo extrajudicial que baseia a cobrança ela também pode ser constatada por primeiramente haver a decadência a parte do com base no artigo artigo 156 do CTN a decadência dos meses das cobranças realizadas no mês de janeiro e fevereiro de 2004 uma vez que a a autuação ela só foi notificada para a empresa em 5 do 2 de 2004 desculpa 6 do 2 de 2009 ou seja 5 anos após os fatos geradores desses primeiros meses de 2004 que ocorreram até a data de limite de 5 do 2 de 2004 então caso vossas excelências entendam pela subsistência do auto de infração no sentido de não haver nulidade é importante observar a decadência desses períodos enquanto aos períodos restantes é importante observar a insubstência da cobrança na medida que conforme foi informado no tópico de nulidade da apelação os critérios utilizados pela pelo fisco estadual eles não foram adequados para a análise do coeficiente de acreditamento que é o coeficiente necessário para saber o valor que a empresa poderia ter usado para abater de outros débitos isso porque o fisco entendeu que todos os registros feitos pela empresa com o título de base de cálculo do livro de registro de ICMS eles deveriam ser considerados no numerador enquanto os valores contábeis deveriam ser considerados no denominador no entanto existem valores que foram inseridos que foram registrados como isentos e não tributados e outros que apesar dessa nomenclatura tem uma natureza diferente daquilo que os livros fiscais apontam e é justamente isso que o fisco deveria ter analisado porque existem registros que foram dessa forma classificado que na verdade não tem não possuem que não deveriam ter sido considerados no denominador uma vez que não possuem relação com o fato gerador do ICMS como saídas temporárias dos telefones que não geram a tributação do ICMS como recarga virtual que são serviços prestados serviços contábeis que são prestados pela empresa mas que não tem os elementos necessários para a caracterização do fato gerador do ICMS assim como operações que também foram classificados nos livros contábeis da empresa por meio dessa classificação mas que não que apesar de estarem classificados como isentos e outros são passíveis da tributação do ICMS devem ser considerados no numerador dentre elas a seção onerosa de meio de rede de tráfico que passa que sofrem a tributação por meio do diferimento da regra de diferimento ou seja o ICMS ele só vai ser cobrado no momento que essa prestação de serviço for dada ao consumidor final mas isso não descaracteriza a natureza tributária dessa operação então esses são os elementos essas são as razões pelos quais a insubsistência do débito deve permanecer e somado a isso é importante ao final observar a insubsistência da multa por conta do seu caráter confiscatório uma vez que ela foi classificada em 100% do débito chegando ao patamar de 2 milhões de reais acima superando o valor de 2 milhões de reais somente de penalidade então esse valor por mais que esteja dentro dos padrões ele representa um caráter confiscatório tendo em vista o valor original do débito então vossa excelência por essas razões que a apelante pugna pelo provimento integral da apelação primeiramente para que haja a nulidade da sentença com o retorno dos autos da primeira instância para análise das razões da apelante no entanto caso se entenda pela pela não caracterização dessa nulidade pugna-se pela preepciação das razões dos embargos uma vez que a causa está madura para julgamento agradeço novamente pelo tempo disponibilizado e reitero o pedido para provimento integral das razões da apelante obrigado obrigado doutor Raffio passa a palavra desbarradora do livramento Inicialmente eu quero dizer que eu decidi pela improcedência o desprovimento do recurso mudando somente a fundamentação da sentença a sentença julgou entendeu que era intempertivo e eu estou aqui acolhendo a preliminar de litispendência existe uma ação anulatória é o processo 012 1095 que tem as mesmas partes o mesmo pedido e a mesma causa de pedidos presentes embargos então eu julgo pela improcedência mudando somente a fundamentação da sentença é como o voto senhora senhora desembargadora proclama o resultado recurso conhecido e desprovido acompanha acompanha sim a relatura isso sim proclama o resultado recurso conhecido e desprovido modificação apenas do fundamento da sentença para extinguir o feito com base na lei de expendência artigo 485 inciso quinto do CPC doutor o senhor havia pedido a sustentação mas nós não encontramos o seu pedido é meu processo é da doutora Elisabeth então de qualquer forma sem o senhor teria um prazo para fazer ou se nós não tivéssemos conseguido localizar se o senhor trouxesse uma comprovação de que havia feito o pedido eu até poderia conceder ao senhor a oportunidade de sustentar mas não sendo possível vou apenas usar da preferência é o recurso recurso número 01 0010 610 de dígito 33 2021 apelação cível apelante mil tecnologia comércio serviço de informática limitada e apelado município de Pacajus declaro o resultado recurso conhecido e desprovido bom dando continuidade aqui havia um pedido de vista no SAGE o número 1 do SAGE que foi o processo número 02 01 327 37 2022 apelação cível vara 1 da comarca de Jucás apelante José Everton Alves Lucas e apelado o estado do Ceará da relatoria da doutora Elisabeth Silva Pinheiro eu havia pedido a pedido vista entretanto eu vou usar a possibilidade regimental e eu trago o processo da próxima sessão processos adiados do PJE número 18 da pauta é o processo 01 09 254 67 2017 classe remessa necessária civil Edson Márcio Barbosa do Santos Silva e Estado do Ceará processo 22 do PJE da minha relatoria o primeiro o segundo também da minha relatoria número 22 processo 01 44 406 55 2012 é uma apelação cível apelante José Arimatés Souza Filho e apelado Procuradoria Geral de Justiça e outros o processo 37 da relatoria da desbarradora livramento é o processo 0 desculpa processo 300 0 07 68 de 70 2023 competência da justiça estadual apelação cível apelante município de Limoeiro do Norte apelado Gilberto Gadeira de Moraes o número 53 da pauta do PJE da relatoria da desbarradora livramento Magalhães apelação e remessa necessária apelante Carlos Kleber de Souza Rodrigues apelado departamento estadual de trânsito e outros processo 55 relatoria da desbarradora livramento processo número 300 1950 2014 ou desculpe 14 2024 24 agravo de instrumento é de Virges Hermínia Soares Matos e agravado município de Limoeiro do Norte processo número 66 também da relatoria da abarradora livramento é o 01 84 428 47 2017 apelação cível apelante piranga produtos de petróleo SA e apelado procuradoria geral de justiça e outros processo número 76 também da relatoria da embarradora livramento número 01 32 704 57 2018 apelação remessa necessária apelante estado do Ceará apelado Igor Vasconcelo Fernandes não há mais processos nessa pauta eu pergunto as senhoras embarradoras livramento e a doutora elizabeth se confirmo os votos apresentados confirmo todos os meus votos também confirmo os meus votos mais alguma foi não está sem som só esclarecer porque os processos foram adiados foi não porque alguns deles eu sou em ter um impedimento e todos foram por impedimento o meu ou da doutora elizabeth eu sou suspeito em relação ao município de limão e do norte e a doutora elizabeth funcionou em algum desses processos sim aí a gente está funcionando somente com três é estamos só com três e aí ficaria só a senhora em alguns deles a senhora e a doutora elizabeth eu perguntei só para esclarecer as partes que as vezes está entregando e outros ficariam só a senhora então na próxima na próxima sessão estarão todos presentes e aí já estará reorganizado o trio julgador mais alguma alguém quer fazer alguma colocação? não? não então sessão encerrada muito obrigado a todos a todas vocês esbarradoras e a representante do ministério público e também os meus cumprimentos a quem nos assiste boa tarde muito obrigado e aí Obrigado.